Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Geopolitical Simulator 4 Agora eu estou gravando ao vivo na plataforma roxa, se você não me segue, o link tá aqui na descrição, me segue lá A gente faz altas lives legais e somos mais do barulho do que a garotada da sessão da tarde E é isso, galera, é o seguinte, tá? No último episódio, nós começamos aqui, nós iniciamos nossa campanha aqui com o Brasil, né? E eu descobri algumas coisas, tá, galera? Eu joguei um pouquinho em off, deu uma sentida no que vem depois e tal E agora eu tenho mais ou menos uma ideia aqui de quais são os problemas que nós vamos enfrentar quando a pandemia pegar pesado, tá? Salve, senhor Eduardo, salve, senhor Wolf, tudo bem, meus queridos? Então, galera, é o seguinte, tá? Primeiramente, vamos resolver isso aqui Esse cara tá me contando que a célula operacional lá na Alemanha, né, de agentes secretos e tudo mais A gente de inteligência, perdão, tá implantado, legal, maravilhoso E esse cara aqui tá me contando que os Estados Unidos desenvolveu um negócio Então, ok, galera, é o seguinte, tá? Olha só, vamos passar aqui devagarzinho Primeiramente, o orçamento federal Eu tenho um enorme problema aqui, tá? Porque o Brasil, ele já tem muito, muito, muito gasto público Tipo, 894 bilhões, tá? Isso aqui é dinheiro pra um caramba E nós temos uma arrecadação muito baixa, tá? O meu serviço de dívida é muito alto, tá? A gente paga muita coisa Em particular, eu tenho quase 88% aqui Em relação ao meu PIB, né? A parte de dívida pública É mais de um trilhão Na verdade, é um trilhão e 630 bilhões aqui, né? De dívida Então, é dívida pra um caramba A gente vai demorar a pagar isso Com tudo, a gente tem que pagar A gente tem que dar um jeito de melhorar isso E nós vamos começar a mexer nisso agora E lembrando, galera, que tem a pandemia Cara, a pandemia é extremamente difícil de lidar com ela Eu confesso que teve alguns desafios aqui Então, vamos lá, galera Vamos pôr partes Como diria Jack Vamos aqui em Belém Vamos pegar esses comandos aqui Vamos transferir ele Pode ser aqui pra Manaus, não tem problema nenhum Agora eu não consigo clicar na base, né? Base, por favor Pronto, clica nos comandos Transfere pra cá Pronto Ok Agora, essa base que tá sendo deixada, né? Nós vamos desmantelar ela Lembrando que eu estou desmantelando essas bases Porque, primeiro, eu não pretendo ir pra guerra Segundo, elas custam muito dinheiro pra você manter Então, é uma das primeiras coisas que nós estamos fazendo aqui Deixa esses caras virem pra cá A segunda coisa, galera Que eu vou fazer Tem vários... Meu Deus, tem muito espaço pra gente fazer Uau Tem muito espaço Mas vamos lá A segunda coisa que eu vou fazer É vários contratos de negócios, tá? Como assim contratos de negócios? Eu vou começar a tentar exportar várias das produções Que eu já sei que tem aqui no Brasil de monte, tá? Então, vamos aqui nos Estados Unidos Vamos solicitar uma reuniãozinha aqui com o Ronald McDonald Meu Deus, quase que eu não consegui falar o nome dele E agora que eu acabei de descobrir que o galera do Reino Unido aqui também gosta de mim Vamos solicitar uma reuniãozinha com o Bruce Robson aqui E aí, Bruce Bruce Willis E esse cara aqui também Vamos solicitar uma reuniãozinha com ele, já que ele gosta de a gente também O Vassili Sloutini Ai, ai, é muito bom E beleza, tá? Nós vamos exportar coisas pra esses caras Por que eu tô contratando várias pessoas? Porque eu não quero depender de uma só E além disso, galera Uma coisa que eu já sei que vai acontecer, tá? E vai acontecer muito em breve É que vai faltar Vai faltar muita máscara Qual que é o meu problema? Máscaras protetoras, galera Galera A gente pode comprar de qualquer um Tem muita gente que vende Em particular, eu vou pedir Algumas milhares de unidades aqui De pessoas diferentes, né? Eu vou pedir aqui 50 milhões Da Argentina Vamos pedir, tá? Nós vamos pedir mais, tá? Nós vamos pedir mais Eu vou pedir aqui toda a América Tentar fazer uma moral aqui, galera Vamos pedir da Austrália também A Austrália a gente pode pedir mais A gente pode pedir 50 milhões aqui Então repara, galera Que isso aqui Eu vou gastar uma grana, tá? Isso aqui é 117 mil É isso, né? 117 mil só Peraí, isso aqui tá em milhares? Não, tá em milhares de unidades 50 milhares, tá bom Eu posso colocar aqui 500 milhares? Agora isso aqui tá em milhões Perfeito, ok Mil milhões? Não Mil milhões é meu muito, né? Tá bom É... Eu confesso que eu não estou entendendo Esses números aqui Bom, então a gente tá em doleta agora 176 mil, tá bom E se eu pedir 500 milhares de unidades Agora tá em milhares Tá bom 1.1, na verdade, ok? Vamos pedir 500 milhares lá Pra Áustria Pra Austrália, perdão Vamos pedir aqui também ao redor Vamos pedir pro Canadá Canadá é parça Canadá, manda mais um tanto aí também Por favor Se esses caras aceitarem Tá ótimo, tá? Lembrando que a gente tem muita gente aqui E que essas máscaras A gente gasta, né, galera? Então deixa eu fazer mais uns contratos aqui Eu já volto com vocês Ok, galera Pedir as máscaras aqui Vamos pedir máscara cirúrgica agora Tá? Lembrando que a gente tem que pedir bastante, galera O problema de máscara cirúrgica É que eu acho que esses caras Todos já venderam as partes deles, tá? Eu realmente acho Vamos pedir aqui 5 mil Do Vietnã E eu nem estou brigando pelo preço Porque se eu conseguir comprar Eu já tô feliz É basicamente isso É basicamente isso Vamos pedir da Tailândia Vamos pedir também Da Malásia O problema é que esses caras Também não gostam de mim Isso é ruim E por último Mas não menos importante Vamos pedir da China Eu não sei se a gente vai conseguir Comprar isso, tá, galera? Mas a gente vai tentar Pelo menos comprar aqui Perfeito Let's go Perfeito, galera Fiz todos os pedidos aqui Pronto Ok E agora, galera Nós vamos esperar aqui um pouquinho Tá? Essas reuniões internacionais Acontecerem Porque eu vou começar a exportar produtos Eu preciso muito exportar algumas coisas E eu não posso Como se diz Enfiar o pé na jaca Eu não posso exportar tudo de uma vez Muita coisa de uma vez Porque senão Meu crescimento ele dispara E eu não consigo controlar a inflação Nós não queremos isso também, tá? Acordar certo Beleza Compramos aqui da Da Chinita 197 mil milhões Uau Isso é meio muito, não? Não, isso tá Isso tá correto, galera Só que, galera Gastamos 197 milhões Em máscaras da China Legal, né? Eles aceitaram Na Malásia também Legal, legal Será que eu consegui comprar tudo? Acordo aceito aqui também Com a Tailândia Maravilhoso, tá? Acordo recusado Do Vietnã Normal Tem umas galera que recusa Os Estados Unidos Resolveu me vender Algumas máscaras aqui também Tô feliz A Colômbia também Tranquilo O Peru também O Canadá, perdão A Austrália também Deveria ter pedido mais Mas tudo bem E a Argentina também Beleza Então, nós gastamos bastante dinheiro ali Comprando máscaras, né? Essas máscaras Eu garanto que Não serão suficientes Quando a pandemia acontecer Galera Aqui, nossos carinhas já saíram daqui Tá vendo, galera? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar outro jeito De desmantelar as bases aéreas É só clicar nelas E clicar aqui em desmantelar Em particular Vai ter um custo De 32 milhões Aqui em 5 anos Mesmo a gente pagando um pouquinho Do nosso bolso É, na verdade Não tem do nosso bolso A gente gastou do nosso bolso Ok Nós vamos desmantelar isso aqui Porque eu não quero Ao longo prazo Vai valer a pena, tá? Ok, galera Voltei Com a minha webcam normal Agora, né? Essa é a vantagem De gravar ao vivo, galera Se não fosse a galera Que me acompanha ao vivo Eu não teria percebido Que a minha webcam Teria travado, tá? Mas vamos lá Vamos continuar Então nós desmantelamos A nossa base aqui Porque no longo prazo Vai valer a pena E vamos deixar passar aqui Porque eu preciso Das minhas reuniões Em particular Quando que vai ser? Espera Quando que vai ser? Devia ter rolado no dia 12 Ah, a gente tá no dia 9 Ok, ok, ok Vamos esperar aqui um pouquinho Na verdade Antes disso aqui acontecer Eu vou fazer o seguinte Nós vamos fazer uma alteração aqui Vamos fazer o primeiro corte De gasto aqui, tá? Vamos aqui na parte de educação Na parte de educação Tem muita coisa aqui Que nós podemos diminuir, tá? E uma das coisas É o equipamento materiais Na escola Já que vai ser Praticamente tudo A EAD agora, né? Poderia inclusive Meter o pé na jaca E diminuir em dois pontos Isso aqui Talvez 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 Vamos com ajuda Na alfabetização Talvez Ou talvez Na formação de professores Vamos desse jeito aqui E eu vou realocar Muito desse recurso aqui A primeira coisa Curso de correspondência, né? A gente vai precisar bastante agora Classe Percepcionalmente dotado Só porque é baratinho Política na educação de gênero Vamos colocar duas estrelinhas aqui Acomodação do estudante É meio caro Salvo engano A ajuda em subvenções Eu acho que vale a pena Uou, vale Mas não tanto, né? Na verdade Deixa menos aqui Então aqui nós Economizamos 14 bilhões Cara, eu tô com medo Desse corte aqui Esse corte tá meio pesado, galera Esse corte tá meio pesado Então 14 bilhões aqui Tranquilo, tá? Economizados Nós vamos Colocar aqui Na formação técnica 5 Então ainda me restam 9 Um pouquinho aqui Na formação agrária Tá? Bastante na formação Científica Se eu conseguir descer Cara, isso aqui Isso aqui tá complicado, hein? 7, beleza Vamos colocar assim E aqui nós estamos Economizando Não a quantidade Que eu gostaria, né? 4 bilhões Somente Vamos tirar um pouquinho Da formação agrícola E vamos tirar A última Da formação médica Que boa Certo? Então aqui nós estamos Economizando 14 Pra isso aqui É mais ou menos Uns 6 bilhões Economizados, hein? Tranquilo Vamos fazer essa Relocação de recurso E outra coisa Que nós vamos fazer aqui É na parte de pesquisa Tá? Que nós vamos precisar Daqui a pouco Vai precisar bastante Inclusive De direitos de passagem Eu vou tentar Aumentar aqui um pouquinho A parte da medicina genética Não muito, né? Porque isso aqui é caro Vamos com duas estrelinhas Aqui na parte De medicina genética E um pouquinho Aqui em bacteriologia Pronto É isso Let's go Tá bom? Aquilo ali já tá maravilhoso E uma outra coisa Pra eu não ser deposto, né? Porque o corte Foi muito forte Eu vou tentar vender Algumas coisas aqui No mercado negro Deixa eu achar Algum item decente aqui Ok? Eu vou vender meus tanques aqui E isso vai me levantar 1.3 bilhões aqui, galera Tá? Vendendo meus tanques blindados Então vamos fazer isso, tá? Vendi todos os meus tanques Pro mercado negro E daqui a pouco Eles vêm e me atacam Isso acontece Isso realmente acontece Dentro desse jogo Eu juro E nós vamos aqui Eu entrei no lugar errado Não, eu entrei no lugar certo É habitação mesmo Perfeito E aqui nós vamos construir Algumas moradias Pra galera que tá Sem Sem lugar pra morar Vamos construir aqui Mil moradias a mais Distribuir em todo o território Perfeito Nós vamos Recondicionar aqui Mil casas, tá? Então confirma aí Beleza Pronto Aqui na parte de transporte Isso aqui tudo pra Aquecer a economia, tá galera? Pra tentar gerar Mais emprego Pra tentar Girar mais dinheiro Pra gente, tá? Eu quero Melhorar aqui Construir um Acho que 200km Em rodovia Isso tá maravilhoso Perfeito E além disso Aqui na parte de mídia Uma das coisas que Que dá muita Que é bem popular Também Nós vamos construir aqui Um pouquinho De internet Banda larga Vamos tentar colocar 1% aqui Isso costuma ser bem caro De fato Eu não consigo colocar 1% aqui Então deixa isso pra lá Eu vou segurar aquela grana Porque daqui a pouco A gente vai mexer em hospitais E coisas desse tipo Deixa eu segurar aqui E deixa as coisas Acontecer Ok Minha popularidade subiu Mesmo com os cortes Legal A gente economizou Uma bela grana Aqui Eu fiz um belo investimento Também E enquanto isso Nós estamos diminuindo Nossos gastos públicos E tentando aumentar A receita do estado Ainda tem algumas coisas Pra gente fazer Já já A gente vai fazer isso Finalmente Vem a minha reunião E aí meu querido Trumpeira Toma um café aí É nóis E vamos Criar um acordo De vendas aqui Galera Ok galera A primeira coisa Que nós vamos fazer De contrato Aqui vai ser Um contrato de açúcar Os caras compram bem Deixa eu ver O preço médio De compra dele É de 1.2 A gente vai tentar Aqui oferecer De 1.1 Tá Eles querem Isso aqui tudo Eu sempre vou deixar Um pouco Eu não quero vender Todo o meu excesso Aqui pros Estados Unidos Geralmente os Estados Unidos Compram tudo Tá galera É insana O consumo mundial deles O consumo nacional Perdão Eu vou propor um pouco menos Vou dar uma segurada Pra eu tentar vender Pra outras pessoas também Então isso aqui já vai gerar 2.2 bilhões Na nossa economia Aqui com açúcar Vamos ver Ele fez uma contra proposta Em particular Que é comprar tudo Ele falou Não Eu quero todo o seu excesso Você não tá entendendo Estados Unidos Eu estou entendendo Tá Mas eu não posso Te vender todo o excesso Negocinho aí Aceitou o acordo Tranquilo Beleza Vamos pra mais um Contrato de venda E agora Nós vamos pra outro produto Vamos lá galera Agora nós vamos Tentar vender algodão Toda a parte agrária Aqui eu vou tentar vender Porque não faz sentido Ficar aqui dentro Vamos vender essa parte Agrária aqui Vamos tentar vender Esse algodão Ele tá pedindo Um pouquinho mais aqui Eu vou diminuir Eu não quero vender Toda a minha produção Pra ele Eu acho que é muita coisa E ele diminuiu Aqui um pouquinho também Vou aumentar aqui Pra 3.7 Ainda menor Do que o preço médio De compra dele Vamos negociar de novo Ele modificou Pra 3.6 Eu aceito esse contrato Beleza Vamos pro próximo Vamos aqui no setor De aves também Né galera Isso aqui eu acho Que eu vou vender tudo Ele compra Ele O preço médio De compra ali É de 2.4 Vou tentar vender Pra ele de 2.3 E eu vou vender tudo Isso aqui já vai dar Mais um bilhão Na nossa economia Ele ofereceu 2.2 Eu aceito Let's go Vamos lá galera Agora nós vamos vender café Tá E eu não vou modificar nada Eu acho que esse contrato Aqui tá ok Ele tá pedindo Abaixo do preço Que eu vendo Não dá né Não rola Menos interesse Tá bom Vamos tentar criar Outro contrato Então Vamos vender aqui A nossa produção De cana de açúcar Também galera Vamos tentar Ele enviou Uma contraproposta Aqui de 35 Vamos pedir aqui 36 Vamos ver se ele aceita Aceitou Tranquilo É nóis Mais um contratozinho Vamos tentar fazer Um contrato de cerveja Aqui Vender a cerveja Brasileira Para os Estados Unidos Galera Vamos ver se ele vai Aceitar essa proposta Aqui O nosso excesso Ele fez uma contraproposta De 2.2 Eu acho que 2.2 Tá muito bem feito Vamos aceitar Isso que vai gerar 11 bilhões Na nossa economia Muita grana Inclusive Eu tenho que ir Mais devagar agora A gente tá A gente tá girando Muito dinheiro Nesses contratos Galera Eu vou tentar Vender Tá Uma pequena quantidade De nossa produção De combustível Aqui Do nosso excesso Produzido Para os Estados Unidos Vamos ver se ele vai aceitar Isso que vai movimentar Muito dinheiro Combustível É uma coisa Que movimenta Muito dinheiro Mas seria interessante A gente vender Um pouquinho Para eles Para dar uma aquecida Nesse setor Também Ele fez uma Contraproposta Aqui Vou pedir um pouquinho Mais Ele em particular Ele quer comprar Toda a minha produção O que não é legal Eu vou oferecer Um pouquinho Uou É muito dinheiro É muito dinheiro Eu não quero Movimentar Essa quantidade De dinheiro Vamos com 21 Talvez Estou Movimentando Uma coisa Errada Peraí Ok Vendemos Grande parte Da nossa produção Maravilhoso Vamos para a próxima Galera Agora vamos para Uma das maiores Produções do Brasil Que é de ferro Em particular Isso aqui Eu poderia vender Tudo Desde que seja Por um bom preço E eu Acho que eu vou Fazer isso Vou vender Por 200 Tá Tá bom 11 bilhões É muito dinheiro Nessa indústria Obviamente O Estados Unidos Aceitou de prontidão Vamos para mais um Ok galera Fiz todos os acordos Que eu queria Com o Trampzera E agora Vamos para os próximos Vamos tentar melhorar Nossas relações Quem criou Novo Amicioso Programa Espacial Legal Vamos para a próxima reunião Vamos ver Quem vai vir Quanto de dinheiro Eu tenho Em caixa Reserva no tesouro 585 milhões Tranquilo Reuniãozinha aqui Com o Bruce Robson Oferece um cafezinho Beleza E agora vamos fazer Um contratozinho De venda aqui Primeira coisa Que eu vou tentar Vender para ele Que foi uma coisa Que nós não vendemos Para o Ronald McDonald's É café Tá Vamos ver se ele paga bem Na real ele paga Quase Quase O que a gente já Vende Quase Quase que a gente já vende Vamos oferecer Por 38 Aqui nosso excesso Acho que isso está ok Envia lá Não 36 não rola Meu querido 36 não rola 37 37 vai Perfeito O acordo foi assinado Tranquilo Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que eu quero vender para ele Uma coisa que eu acabei Esquecendo de vender Para o Ronald McDonald's Galera Que é os famosos Cereais Cereais também Nós temos uma produção Bem decente O consumo É menor Do que a nossa produção Então a gente pode vender O excesso Esse cara Ele compra de 310 Isso é maravilhoso Vamos tentar aqui Vender de 310 E vamos vender Todo o excesso Para ele mesmo Aparentemente Ele não quer Comprar de 310 Vamos vender então De 295 Talvez ele acende Perfeito Acertou o acordo Thank you very much E passar bem Ok Hora do Tio Stalin aqui Ferece o café para o cara O cara não quis Sério Valeu Vamos tentar vender Coisitas para eles aqui Vamos vender aqui Um pouquinho Com certeza ele vai Querer comprar ferro Também Vamos vender ferro Já que a produção É bizarra Uou Eu vendi tudo para os Estados Unidos Esqueci desse detalhe Tá bom Então a gente tem que achar Outra coisa Vamos mexer com outra indústria Que eu ainda não mostrei Para vocês Mas que também dá muito dinheiro Essa indústria Tem que tomar cuidado Com ela Que é a indústria Indústria química Pronto Ele também Ele também Produz Acima Tá Esse cara com certeza Ele vai querer comprar carne Não é possível Carne suína Não Carne bovina Carne bovina Ele compra Yes Cana de açúcar Pronto Cana de açúcar também Boa 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 Vamos vender aqui Para esse cara Um pouquinho de cana de açúcar Tá bom Isso ainda é acima Do que a gente faz E vamos vender também Galera Um pouquinho De carne Bovina Que ele também compra Em particular Nosso preço de venda É bem abaixo Do que ele compra Vamos tentar aqui vender Perto do que ele compra E beleza Isso aqui dá uma aquecida No nosso setor Perfeito Ok Beleza galera Então nós passamos Todo Nosso ponto aqui Deu tudo certo Nosso PIB está aumentando Nossa arrecadação vai aumentar Aqueles contratos Que eu fiz Não são exagerados Mas eles vão dar uma acelerada Aqui na nossa Na nossa criação De economia No nosso giro De emprego Nosso giro de economia Na nossa criação De emprego Então as coisas estão Indo muito bem Obrigado Só que Agora é hora De ficar de olho Nessa menininha Aqui Isso aqui Vai me dizer Muita coisa Inclusive Eu vou tentar Abaixar um pouquinho Mais ainda A taxa de juros Isso aqui vai me dar Uma certa economia Aqui E me ajuda Bastante Com o meu orçamento Federal Porque grande parte Da minha dívida Galera Deixa eu até mostrar Para vocês Acaba sendo Uma dívida interna 1.3 trilhões De dívida interna Então é muita coisa Ali E agora galera Está chegando Aquela velha E conhecida hora Hora de mexer Com os impostos Mas antes De mexer Com os impostos Eu vou aqui Na parte Da saúde Previdência E eu vou tentar Dar mais Uma afunilada Nisso aqui Porque eu pretendo Fazer uma coisa E eu vou mostrar Para vocês Ok galera Estou fazendo Uma realocação De recursos Aqui na parte Da nossa saúde Eu tirei um pouquinho Aqui do reembolso De tratamento hospitalar E realoquei Essas coisas Para outros setores Modernização De equipamento médico Melhoria da maternidade Melhoria dos setores De emergência Que em particular Nós vamos precisar Um monte daqui a pouco Isso aqui já vai me dar Uma economia De 5.1 bilhões Só que esse 5.1 Eu não vou ficar Com todo ele Para mim Em particular Mais uma vez Eu vou vir aqui Na pesquisa E vou vir aqui Na parte Da medicina Medicina e genética Vamos colocar Mais um pontinho Aqui Eu vou gastar quanto? 758 milhões Ok Vamos aqui na parte Cadê? Tique cibernética Vamos colocar um pouquinho Lá também Tá? Um bilhãozinho aqui Aumentar um pouquinho Nossa pesquisa E isso tá maravilhoso Vamos ver como que a galera Vai reagir Inuição da taxa de juros Já aconteceu Perfeito Vamos ver como que a galera Vai reagir ao meu corte Aqui Foi um corte pesado Com certeza A minha aprovação Vai cair um pouquinho Lei da pensão Foi Ah não foi aprovada Tá bom A galera não curtiu Ok Obrigado Quem é você? Partiu da solidariedade humana Então vem conversar comigo Quem sabe você fala bem De mim Ao vivo aí Para a galera E quem é você? Aumenta Aumenta a pobreza extrema? Oh no! Já já a gente vai dar um jeito Nisso Bom começo Bom começo É nóis Obrigado Ok Lá vem nossa reunião Vamos conversar com nosso amiguinho Oferece um cafezinho Tal Champanhezinha Beleza E que tal você falar bem de mim em público? É nóis Pronto Obrigado Thank you Felizmente na China Nossos agentes foram presos Isso aqui não é A melhor coisa do universo E aparentemente ninguém reclamou Do nosso corte aqui galera A gente conseguiu Economizar bastante dinheiro As coisas estão começando A balancear aqui A gente só está 100 bilhões abaixo Em relação a receita Do estado e gás público Mas 100 bilhões É 100 bilhões Tá tranquilo né Tá suça Quem não deve 100 bilhões aí Né não? Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio E no próximo episódio Nós vamos mexer Com aqueles que Não devem ser mexidos Ou devem Nos impostos Tá galera Então no próximo episódio Nós vamos passar Nossa primeira reforma tributária Aqui É o início De várias reformas Tá E além disso Também nós vamos começar A mexer Na máquina pública Aqui tá Nos funcionários públicos A gente vai mexer Pesado nisso aqui Tá bom Mais que um prazer Ter vocês comigo Espero que tenham gostado Aquele abraço do A Aqui Até mais Tchau Tchau